O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, participou da visita do ministro Eduardo Pazuello a Chapecó, no oeste do estado, nesta sexta-feira, para acompanhar o avanço da pandemia do novo coronavírus. Assim que chegou no município, Pazuello foi a uma unidade de pronto atendimento adaptada para receber pacientes com a covid-19 e depois seguiu para o Centro de Cultura e Eventos da Cidade, que também vai tratar de pacientes com complicações em decorrência do novo coronavírus. Mauro de Nadal comentou sobre a declaração do ministro da Saúde de que a compra de doses de vacinas continuará sendo conduzida pelo governo federal. A presença do ministro também serviu para um esclarecimento de um assunto que está muito presente na vida dos prefeitos municipais, que é a compra da vacina direto pelos municípios. Então, o ministro deixou muito claro que é impossível, neste momento, isso acontecer, até porque esta reserva de compra é do governo federal, que tem um olhar igualitário para todos os cantos do nosso país. Então, as pessoas serão tratadas de forma igual e até as próprias empresas que conseguirem comprar essas vacinas terão que fazer a entrega ao governo federal para o governo federal fazer a distribuição igualitária em todo o território nacional. O presidente da Assembleia Legislativa também destacou a sinalização pelo governo do Estado de reabertura de leitos em unidades hospitalares da região. Tivemos também o comprometimento do governo do Estado de Santa Catarina de reabertura desses leitos, como é o caso de Irani, que trouxe um pleito. Nós encaminhamos com o governador este assunto também, que foi entregue ao governador e ao secretário hoje pela manhã. E houve uma sinalização muito positiva por parte do secretário do Estado da Saúde de que esses leitos serão reabertos lá no município de Irani e isso vai servir também como um polo de retaguarda da Covid. Então, isso é muito importante porque a região também é desta forma já consegue oferecer algo a mais para a sociedade se sentir um tanto quanto mais segura.